Quem é mais ciumento? Eu sei o fato. Sério? Porque ela é escorpião. Eu jurei que era ela. Não. Essa tese de que escorpião é ciumento não fala comigo. Ah, às vezes. Então você não é. Eu acho que ela finge que não é. Você conheceu ele jogando bola e você conheceu ela triste que beija outras pessoas na boca. Isso te incomodava? Pra caralho. Chega com a queijo. Ele falou não dá não. Tiago também não viu a cena não. Você tá louca. Mas engraçado, você não tinha? Porque jogador de vó normalmente é assediado, não? Ainda mais um pretinho treinado. Treinado, gostoso, sensação, né mozão? Um show, né? É, Denilson show. Pentacampeão mundial, como ele chega e se apresenta. Adoro, ele sempre fala isso. Sempre, sempre. É o bordão. Pô, eu sou o bordão. Mas, sério, eu... Pode parecer clichê, mas eu sou tão segura. Adoro mulher assim. Eu tenho ciúmes específicos diferentes. Eu tenho ciúmes de irmão, de amiga. Tá. Entendi. De namorado. De outras pessoas, mas dele você tem ele ali. Não, né? Não. Na palma da sua mão, querida. Resumindo. Tá aqui. Não é quando você tem uma segurança de que tá tudo bem. Não, é impressionante. Mas ela sempre foi assim com todos os meus relacionamentos. A gente tava namorando e aí ninguém sabia que a gente tava namorando. Uns meses assim sem ninguém saber. É? De segredinho? Tipo, do meio do ano até dezembro. Mas chegou dezembro, que era a época de férias, eu desci pro Guarujá. Ah. Né? Então, a gente falava tipo de manhã à tarde, ano. De manhã à tarde, ano. Não, ele me ligava. Direto. O dia inteiro. Cinco meses, um cara... Exemplar. Chegou dezembro. Chegaram as férias. Chegou o verão. Chegou o Guarujá. Chegou ele sozinho em Guarujá sem ter assumido um relacionamento ainda pro mundo. Ninguém sabia. Cheguei grandão no Guarujá. Ele achando ótimo que eu que não queria assumir o relacionamento. Ele tava achando ótimo, né? Falava, pô, ela não quer assumir. Não, a princípio eu queria que ela assumisse. Porque na minha cabeça era, tô pegando a irmã do Zezé de Camargo e Luciano. Então, pra mim, era ótimo. É, ele tava melhorando o currículo dele. Pra mim, é currículo. Falei, vamos assumir logo, assume logo, assume logo. Joga na imprensa. Eu falei, eu? Que? Depois, aí acaba daqui três meses, aí vai ficar o que? A Lucielli tá pulando de galho em galho, né? É ou não? A gente tem sobrenome, querida. A gente tem família, com livro, com filme. Fê, começou a ficar confortável pra mim. Claro. Falei, ninguém sabe. Eu ia pra praia de manhã e tarde... E não ligava. E sinal de tarde, ligava. Então, eu não ligava mais de manhã, à tarde e à noite. E sempre que ligava, som abafado. Você tá no banheiro? É, mais ou menos. Você tá no carro? Por que toda hora que você me liga, você tá sozinho? Você tá no Guarujá com uma turma. Não tem ninguém perto de você. Não tem um som, um vento passando, nada. Você tá no Guarujá com uma praia? Ou uma lavarezinha? Um barulho... Tudo abafado, alguma coisa. Tá errado. Por que você tá ligando pra mim? Só de lugar abafado. Aí eu tinha visto que tinha uma foto que ele tava segurando a menina e a mão dele tava, tipo, atarrachada na cintura da menina. Tava tipo assim, ó. Safado, né? Você sabe quando homem te abraça e te pega assim pela cintura? Aproveita de ir na casquinha daquele acentão. Ele tem uma pegada, tá ligado? Aí tinha essa foto. Aí tinha uma outra que eles estavam no show e ele tava encostado. Ai, gente, precisava levantar. Tinha uma turma tirando foto, mas a mulher tava encaixada aqui, assim, nele. Na minha perna esquerda. Apoiada nele aqui. Na minha perna esquerda. Mas eu falei pra ela, apoia na direita, que a direita que é ruim. Eu vou te dar na cara. Porque essa história até hoje... Irrita a gente. Pelo amor de Deus, você não me tira do sério. Você não brinca com ela na televisão brasileira, não. Passou 10 anos, mas o negócio não é pitadeira. Olha, pra você não sofrer muito, você apoia na direita que é ruim. Fado, você tava picando com ela pra namorada, Nilson. Não, eu não tava. E dando mole pra macina. A menina não tava te dando mole. Ela tava me dando mole, mas eu sofra. Não tava te dando mole. Você tava fazendo uma coxada, uma amacentada na sua cor. Eu tava sensualizando. Eu não tava percebendo. Mas se você já tinha o seu coração preenchido, você ia falar, querida, nem adianta, minha filha. Então, o meu coração tava preenchido. O que não tava eram as pernas. A Lucélia ligou com a menina. A mesma foto que eu fiz, tipo, de manhã, era a mesma menina que tava no camarote do meu lado à noite. Aí ela falou... A mesma da mão era a mesma da... É a mesma! Isso é caso! Isso é vaca! Não, isso aí você não tá entendendo. E era prima... Não, e era prima da namorada de um amigo dele que não gostava de mim. Que falava pra ele que eu não era mulher pra vida dele. Toma, querida! Tá onde agora? Tá bom! Porque a gente tá fazendo 10 anos de união mesmo. Exatamente! Vai passar mais! Tá unida com quem? Obrigada! Olha! Estou unida, hein? Estou unida! Ajuda a nós aí! Calma! Calma! Só uma pergunta aqui pra eu entender. Calma! Você tava ficando com a moça ou não? Não! Mas ela tava... Ela tava te dando bote bonito! Ela tava me querendo! Ela tava me querendo! E você não tava querendo ela? E eu falei, pô, vamos ver até onde vai a gente. Vamos ver! E dá também! Eu também quero! Eu também quero! Taca nele! Abaixa a mão! Abaixa a mão! Abaixa a mão! Eu falei, não! De novo! Não é que teremos mais um filho ainda! Segura! As bolas com as bolas? Eu falei... Denilson, peraí! Eu sabia que a menina tava me dando mole! Eu sabia que a menina tava me dando mole! Você tava me dando mole! Você já tinha uma mulher linda, maravilhosa pra casar? Então! A menina tava me dando mole! Ele achava que era muito dever! Eu falei, peraí! Vou testar o poder de sedução! Vê como é que meu poder de sedução tá! Ai, mais bolas! Ai, Jesus! Boas bolas! Porque a gente já cobrou! Seu problema... Já tava testado a sua sedução! Calma! Eu tô de férnias! Não, peraí! Vamos lá, deixa eu entender! Calma! Eu estou de férias! Você tá de férias dela? Não! Tô de férias! Você tava de férias dela! Você tava plantando coisas no coração daquela mulher! Você escreveu a frase de amor! Você não tem noção da ilusão que ele me fez! As mensagens! Calma, calma! Tiaguinho, Tiaguinho! Tiaguinho, como é que você aguenta, amor? Tiaguinho, como é que você aguenta, amiguinho? Você não faz ideia das mensagens! Imagina se fosse o contrário! Se ela fizesse isso com você, dissesse coisas... Aí, ó! Tá vendo? Esse machismo! A gente se faz isso é louca! O homem, se a situação é o contrário, é tipo, cala a boca e vai embora! Mas a mulher tem o poder de perdoar duas, três vezes! O homem, não! Quem falou que eu tenho esse poder de perdoar? Eu não falei pra você que eu tenho esse poder de perdoar! Eu também não tenho, não, querida! Quando você chegou, porque você não chegou em qualquer família, né, moço? Chegou no Scam, Camargo, o povo tem filme e tudo mais! Criou na barriga? Todo mundo te recebeu bem? Te botou... Aqui, ó! Na parede! Rolou tudo isso! Na parede! O único que me conhecia, ou me conheciam, eram os únicos, né, eram o Zezé e o Luciano! Só que eu já tinha um pouco mais de intimidade com o Zezé por alguns motivos! Quais? Vai contar, pelo menos? Por alguns motivos! É melhor não botar a vida dos outros no meio, não! Eles eram sócio num negocinho! O Zezé é São Paulino! Tá bom! E eu conheci o Zezé quando eu jogava no São Paulo! Então ele ia lá, cantava pra gente! Então eu já tinha uma intimidade com ele! E aí quando ele ficou sabendo, através dela, que ela estava namorando com o Denilson, um jogador de futebol e tal, 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 ele falou, calma aí! Passou todo o meu currículo pra ela, que pelo amor de Deus, que vai... Ele falou, é um amor de pessoa, adoro ser humano incrível! Eu admiro ele como jogador e pois tal! Mas como homem para casar com a minha irmã, não! Ele falou, pô, mas como namorado da minha irmã, no céu, ele na real é sério mesmo! Eu falei, ah, já estamos juntos há uns quatro meses e coisa e tal! Ele super me elogiou, né? Estou gostando dele! Ele é uma pessoa incrível! Eu acho que ele... E aí ele ficou assim, tá, se você está feliz... Mas fica esperta porque o histórico dele, o negócio... Fica esperta porque tem uma menina lá no Guarujá que está querendo... Lá vem a amiga do Guarujá! Essa menina deve estar se sentindo importantíssima assistindo esse programa! Beijo, miga! A gente te ama! O que você está fazendo a gente rir de montão! Obrigada! Aí foi Zezé, que foi mais tranquilo, foi o Luciano também tranquilo... Não, Zezé foi mais tranquilo... Aí teve essa história e tem a do show, né? A do show que ele me fez passar a vergonha! Que aí a gente foi no show e ele fez a... Explanou pra geral? Pra geral! 50 mil pessoas no show! Assistindo no Credicard, na primeira fileira lá, tranquila... Aí ele falou, bom, aí na hora dos agradecimentos... Agradecimentos! Quero agradecer fulano de tabla... E agradecer ao Denilson, jogador que eu adoro... Parceiro! Jogou demais! Penta-campeão! 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 Mas que tá pegando minha irmã e... Pelo amor de Deus, né, Luciano? É esse aí, não! Não tinha outro, não, mana? Tira que seu irmão fez isso! Tomei uma vaia! Você tem certeza? Você tá de sacanagem! É, vai! Você tomou uma vaia! Lotado! Eu sou lotado! Lotado o show! Lotado! Vamos abaixando! Porra, tanto cara, né? Vai pegar esse aí! Você tá de sacanagem! E ele falou assim! E hoje... E hoje é o maior admirador, é o que mais respeita... Uma mudança... É porque a gente tem que reconhecer o valor, né, cara? Ele me agradece porque eu salvei, né? Tirei ela de lá, né? Porque a dor de cabeça dava pra eles. Não? Dá dor de cabeça nenhuma pra nenhum dos meus irmãos? Para só!